Eu vou transmitir com ele o dia todo no meu coração Então nós vamos aqui em Isaías 9, 1 Que fala sobre o nascimento e o reino do príncipe da paz Quem está esperando ele voltar? Glória a Deus! É, salve-nos, glória a Deus aí Quem está esperando Jesus voltar, pode aguardar Não saia não, irmão, desse foco Que a esperança é a sua vida Nossa esperança é a sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Esperamos amanhã a irá Nossa esperança é a sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz da manhã saia Diz assim a palavra do Senhor Mas para a terra que estava aflita Não continuará a obscuridade Deus nos primeiros tempos Tornou desprezível a terra de Zebulu E a terra de Navitale Mas nos últimos Mas nos últimos Tornará glorioso o caminho do mar Além do Jordão, Galileia e dos gentílios O povo que andava em trevas Viu grande luz E aos que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu-lhe a luz Tens multiplicado este povo A alegria lhe aumentaste Alegram-se de eles diante de ti Como se alegra na ceifa E como exultam quando repartes os fojos Porque tu quebraste o jugo Que pesava sobre eles A vara que lhe feria Os outros O cedo do seu opressor Como no dia dos midianitas Porque toda porta Com que anda o guerreiro Do mundo da batalha E toda peste Revolvida em sangue Serão queimadas Servirão de pasto ao fogo Porque o menino não é mais seu O Filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros O seu nome será Vamos repetir, irmão? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, tá lindo, irmão? Vamos lá Este é o pulmão de ar, hein? Vamos lá Maravilhoso Conceder Deus forte Pai da eternidade E princípio da paz Vamos ler de novo? Maravilhoso Conceder Deus forte Pai da eternidade E brilhe na paz Para que a vitagem Aumente o seu governo E venha a paz sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para estabelecer e firmar Mediante do juiz e a justiça Desde agora e para todo o sempre E o zelo do Senhor dos Exércitos Fará isso Amém? Glória a Deus Pode sentar Deus está sendo da sua palavra Ele não deixa se escarnecer A sua palavra Ele não deixa cair por terra A sua palavra Ele não deixa E manda o adversário Pisa em cima da sua palavra E ele não permite Que ninguém Nem o ser humano Pisar na sua palavra Porque ele tem selo Tudo aquilo que ele deixou escrito É fiel e verdadeiro Aleluia Nós temos aqui Irmãos Que Isaías Ele já profetizava Que para aquele povo de Israel Haveria de ter luz Porque chegou uma época Irmãos Para aquele povo de Israel Eles saíram da luz E foram para as trevas Vivia em aflição Vivia em agonia Vivia em profiação Vivia se azentando Da presença do Senhor Porque já foi falado aqui E aquele povo Irmãos Andava como ébrios Andava de um lado para o outro Sem ser conduzido por ninguém Porque eles se afastaram Da presença de Deus E Isaías foi levar esta palavra A este povo Para que eles alertassem Que Jesus É a luz do mundo Jesus ia nascer Isaías E profetizava aqui No Velho Testamento Que Jesus Iria de nascer E repreender toda aflição Repreender todo pecado E lavasse nós Com seu sangue e carnesim Então eles estavam já profetizando Para este povo Voltar-se para Deus Porque Jesus Havia de voltar Havia de nascer Aleluia Para que o povo Pudesse ser salvo Nós vemos também Nessa palavra Que Deus se arrependeu Irmãos Deus se arrependeu De ter feito o homem Ele se arrependeu Em vários livros Aqui Em várias histórias De ter abençoado Aquele povo Em várias histórias Bíblicas Deus havia arrependimento No coração de Deus Por haver Irmãos Tanto pecado Tanta desorde Dentro No meio Do povo Dele E aqui nessa noite Deus quer falar Comigo E com você Que ele te trouxe Para a luz E não tirou você Das trevas E muitos Querem continuar Nas trevas Irmãos Muitos não querem Mais ouvir A palavra De salvação A palavra De Jesus Quando nós Falamos Em Deus As pessoas Fiquem atentas Quando você Começa a falar De Jesus Que Jesus Vai voltar Que Jesus É o Salvador Muitos saem Até de perto Já aconteceu Isso comigo A semana passada Nós falamos De Deus Porque Deus Existe muitos Mas o nosso Deus Que cremos Que foi mandado Jesus Na terra Para nos salvar É um só Nós cremos Nesse Deus Poderoso Que tem poder Para matar E ressuscitar E muitos Tem que crer Em Deuses Estranhos Então quando a gente Fala de Deus Até irmãos O muçulmano Fala que é De Deus Que ele dita em Deus Mas qual Deus? Os budistas Crê em Deus O Deus Deuses É quem? Os maçônicos Crê em Deus O Deus deles Mas quando a gente Fala de Jesus Que Jesus É maravilhoso Consegueiro Príncipe da paz Ele vai trazer Paz Igreja E quando o mundo Tiver em guerra O Senhor Traz paz Aleluia Quando alguém Te desprezar Trazer guerra Para você Jesus Vai ser a tua paz Aleluia E quando você Tiver em aflição O Senhor Vai tirar Essa opressão Que está no teu coração Aleluia Ele não tem seno Da sua palavra Ele sabe Irmãos O que Isaías Falou aqui Deus deu o olho Para Isaías Fala tudo Irmãos E nós vemos aqui Que Isaías Foi muito perseguido Por falar a verdade Aleluia Hoje eu conversei Com Deus Era exatamente 5 horas da manhã O Senhor Me incomodava Que queria falar comigo Falei Jesus Eu também quero Falar com o Senhor Eu estou com medo Eu estou com medo De perder a minha salvação Senhor Me ajuda Senhor Lavar minhas vestes Todos os dias Porque o mundo Está muito mal Irmãos Eu quando vim Para Jesus Eu vim Todo cheio de garrapicho Autorizada Destruída Com mais de Dois mil demônios Eu vim Para nos parar Com o Senhor Com essa deficiência Mas com o Seu sangue Carmezi Ele teve misericórdia De mim Ele me deu Pai com o Seu sangue Mas mesmo assim Irmãos Eu falei com Jesus Jesus lava minhas vestes Todos os dias Porque o mundo Está muito mal Irmãos Muitos estão pregando Prosperidade Muitos estão correndo Atrás de revelações Muitos estão correndo Atrás de coisas materiais Mas é bíblico Irmãos Não podemos ser Próximos Sim, irmãos A salvação Em primeiro lugar O reino de Deus E tudo isso O Senhor Vai acrescentar Na tua vida Ele acrescenta O sapato Ele acrescenta A comida Você pode ter vontade De alguma coisa Deus providencia Porque não aconteceu Só comigo Acontece com muitas pessoas Que crê E ouve A voz do Senhor E confia nela O Senhor Jesus Ele está prometendo Aqui, irmãos Que Ele é a luz E quantos crentes Estão entre elas, irmãos Já não acreditam mais Que Jesus pode tirar Você das trevas Satanás, irmãos Satanás, irmãos Ele é tão sábio Ele é sábio Ele é inteligente, irmãos Porque Ele sabe O que Ele perdeu no céu Ele sabe Quem era Ele Lá no céu, irmão Aleluia E Satanás, irmãos Falou na vida Na boca de uma pessoa Que Ele é Ele sabe O que tem no céu E muitos crentes Não sabem, irmãos Que tem no céu Nos esperando É por isso que Ele luta Todos os dias Para que eu e você Não chegue lá Mas em nome de Jesus Irmãos Em nome de Jesus Creia nessa palavra Que o Senhor Jesus Trouxe você Para a luz E para que a treva Irmãos Seja Seja tirada da tua vida É necessário Você acreditar Em Jesus Cristo Que é o consumador Toda a sua fé Aleluia Muitos já não tem mais fé Nem de O que Jesus pode fazer Irmãos Com aquela vida Daquela pessoa Será, irmão? Olha o será A dúvida No coração de muitos Mas nesta noite O Senhor está falando Para mim Sobre o nascimento E o reino E o príncipe da paz Dentro da tua casa Dentro da minha casa Jesus vai nascer, irmãos Vai nascer lá Onde você pediu O Senhor Nasce no coração Do meu filho Nasce no coração Do meu esposo Nasce também hoje No meu coração Porque o meu coração Está em trevas Quantos corações Conturbados, irmãos Só está me revelando Aqui um coração fechado Coração triste Aflito Mas nesta noite Deus está te dizendo Nesta noite O Senhor Tira aflição Ele tira essa treva Essa escuridade E não ficará Por muito tempo Porque o Senhor É a luz O Senhor prometeu Aqui, olha Toda terra frita Não continuará Essa obscuridade Essa escuridão, irmãos Aleluia O Senhor está me revelando Aqui que tem pessoas Que não vê mais Alegria A presença Em sua própria casa Meu Deus O Senhor está revelando Aqui na palavra, irmãos Quanto tempo faz Que você não vê Um álcool lindo Acontecer Nessa da tua casa Aleluia Um certo dia, irmãos O Senhor pediu Para que eu fosse Orar numa casa Na casa de uma irmã E ela foi me recebendo Portão, irmão Chorando Ela foi missionária Entre a minha casa Minha casa Estava em verdadeiras trevas Mas irmão Você não busca o Senhor Você não é de mundo Você vai para o mundo Você olha Mas a minha casa Está em verdadeira treva Mas quando nós chegamos ali, irmão Sentimos a presença Do Senhor Aleluia E ela me foi derrubida A alegria Daquela casa Em nome de Jesus Recheva a paz Recheva a alegria Recheva a salvação Recheva a libertação Na tua casa E também na tua casa Chamada o coração Essa semana Santa Maria Se levantou por tudo Para ver Se rouba A nossa fé Se rouba A nossa esperança A nossa esperança Não está em homem, não A nossa esperança Está em Cristo, Jesus Um dia quiseram matar Essa esperança E como é que mataram Essa esperança Mas ela reviveu A esperança Chama-se Jesus de Nazaré Ao terceiro dia Ela lhe ressuscitou Para que ele e você Estivessem aqui Pela misericórdia dele Eu sei que muitos de vocês Não podiam estar aqui Mas a misericórdia É o que eu sou E de Deus Aqui nesta noite Tem pessoas aqui Que vai ver Luz Brilhando dentro Da tua casa O Senhor Está no terceiro Dessa palavra Aqui na palavra Está sendo revelado Irmã Que dentro da tua casa Que você só vê trevas A partir de hoje Não vai ver luz Lá brilhando Porque Jesus Chama-chai Eis ela Na sua palavra Aleluia Aleluia Não se vê mais Aquele contato Irmãos De irmãos Não se vê mais Aquela alegria Quando se cumprimento Aquela alegria Quando você pega Na mão da tua irmã E salta ela Com a paz Mas Deus vai poder Conver essa alegria Porque está falando aqui Olha irmãos Presta atenção Nessa revelação Essa revelação É para toda a igreja Começando de mim O povo que andava em treva Viu grande luz Você vai ver a luz Viu no meio das trevas A treva não vai aguentar Essa luz A treva não vai aguentar Essa luz A tua aflição Não vai aguentar Essa luz A opressão Não vai aguentar Essa luz Porque essa luz Chama-se Jesus de Nazaré Aleluia E os que viviam Na região Da sombra da morte Resplandeceu-se A luz Quantos anos mortos Irmãos Eu chorei Nessa tarde Todinha Deus sabe Mas não estou falando Isso para me aparecer Não Pela misericórdia O Senhor soltou no meu coração Eu conheço a voz Que fala comigo Se eu tenho conhecido A voz que fala com você Ou você fica em dúvida Será que foi Deus mesmo? Será que não foi? Então busca o discernimento Quarta-feira Para buscar os dons Pusca o dono O discernimento Quem é que está Falando com você? Aleluia Por ouvir Irmãos Crente Falando Cada nele Irmãos Cada coisa Que não tem na palavra Não vive Irmãos O que prega Sabe? Eu fiquei muito triste Mas o Senhor Me trouxe alegria Me trouxe uma alegria Porque a campanha Que fizemos Naquela casa Mães de joelhos E filhos de pé Deus trouxe vida Para aquele moço Ele trouxe Irmão Aleluia Salvação Para aquele jovem O que me alegrou Irmãos Foi esse testemunho Desde que mataram O pai daquela vida Aquele jovem Colocou Esse demônio Colocou Irmão Pense Um jovem Humilde Um jovem Temente A Deus Um jovem Amoroso Com os pais Com as pessoas Ele tirava a roupa Do corpo Que iria estar Nos mentindo Na rua Tudo isso Ele tinha Essas qualidades Mas o diabo Irmãos Achou uma brecha Para colocar O espírito Maligno A sentir De vingança No coração Daquele moço A trevas Estava dentro Do coração dele Mas nós A juntamos Com as irmãs Que olha E aquele demônio Foi tirado Do coração Daquele moço Ele já estava Compreendendo roupa Dele Para comprar uma arma Deus me revelou Que quando eu liguei Para a mãe dele Ela não é verdade Missionária Ele vendeu relógio Vendeu roupa dele Para comprar um revólver Para fazer vingança Daquele que matou O pai dele E o Espírito Santo Não se engana Ele está falando aqui Que vai A treva vai ter que sair Da tua vida Da tua família Da minha família Em nome de Jesus Cristo Porque a luz Vai brigar lá A luz da salvação Glória Porque tu quebrastes Desmultiplicado Este povo A alegria Que aumentaste Alegra-se eles Diante de ti Como se alegra Nascer Irmãos E pessoas Que plantam com lágrimas Sim ou não? Quem já plantou Com lágrimas? Só mais três? Quem já plantou Com lágrimas? É gostoso Plantar com lágrimas Mas com alegria Você vai ser fã Deus não mente Deus está falando aqui Que nós vamos colher Com alegria Tudo que nós temos Plantado com lágrimas Com sofrimento Irmãos Nós vamos colher Com alegria Quem acredita nisso? Tu vai começar a colher Tu vai começar a colher Não é o dia da vida De Jesus não É nesta semana Se você acreditar Você vai começar a colher O que você plantou Com alegria Com tristeza Deus está revelando aqui O santo próprio Isaías Para profetizar com aquele povo Só para aquele povo? Não Para mim Para você Me chamou muita atenção Essa madrugada Essa palavra O Senhor falou Plante com tristeza Minha serva Porque com alegria Você vai ser E para Aleluia É duro irmãos A gente passar Uma revelação Pesada De conceito Haja um louco Dizendo que você É falso profeta Mas o gostoso É quando Deus Se cumpre Que você tem falado Diante do Espírito Santo Vai se cumprir Não Em nome de Jesus Deus não pode cumprir Aquilo que ele não falou Mas o que ele revelou O que ele falou Ele vai cumprir Porque ele tem zelo Aquilo que o presidente Fala que o Senhor Tem zelo Por tudo que ele fala O Senhor é zeloso O Deus dos exércitos Fará tudo isso E diz aqui mais Olha E você vai sem fato Com alegria Porque tu quebraste O jugo Que pesava Sobre os ombros dele Tem pessoas aqui Que entrou Com uma tonelada Como se tivesse Uma tonelada Nos teus ombros Mas o meu Senhor Vai aliviar O meu Senhor Vai quebrar esse jugo O meu Senhor Vai tirar esse fardo pesado Do teu coração Para teus ombros Da tua alma Aqui nessa noite Só quem acredita Pode pôr-me da glória Porque o jugo Vai ser quebrado Aqui nessa noite Quantos Quantos falam Irmãos Não me importa Irmãos Eu já falei Irmãos Não importa O que falam de você O importante O que Deus Pensa de você Aí nós temos Que preocupar Será que eu estou Te agradando Senhor Será que essa roupa Estou te agradando Será que essa palavra Esse louvor Está te agradando Será que o que eu estou Fazendo Lá uma obra Está te agradando Será Senhor Que se eu Se ir para tua igreja Hoje Vai te agradar Será Senhor Deus Que eu vou fazer De comida Vai te agradar Nós temos que estar Preocupados O que o Senhor Que o Senhor Pensa de mim De você Não se preocupe Com quem Fala de você O importante É que você Vai plantar Com tristeza Mas também Vai correr Com alegria Em nome de Jesus E essa luz Vai brilhar Porque o menino Não nasceu Um filho Nos deu E o governo Está sobre os seus ombros E o demônio Será maravilhoso Jesus é maravilhoso Para você? Glória a Deus Ele é maravilhoso No meu vocabulário Já falei com o Senhor Não tem palavra Mão Leandro Tem glória a Deus Aí Mão Leandro Glória a Deus Glória a Deus Não tem palavra No meu vocabulário Para explicar O meu Senhor Mas o próprio Deus Está dizendo aqui Ele é maravilhoso Ele é conselheiro Eu ia pedir um conselho Para uma pessoa O meu Senhor Falou comigo Sente ali Que eu vou te dar o conselho Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu pensei em ligar Para duas pessoas Para me conselhar A respeito de algo Mas o meu Senhor Pediu para me sentar Naquele cantinho Que eu gosto De ficar com Ele E Ele me deu um conselho Levante a tua cabeça Entrega tudo Nas minhas mãos Que eu farei por vós O que não quem pode fazer É, está indo doideiro Está indo ok, meu Luiz Aí eu tenho glória a Deus Aleluia Porque Ele é conselheiro Na hora que você precisa dele Ele é maravilhoso Conselheiro Príncipe Da paz Quanto às vezes Vamos levantar Com o coração Já apertado Né? Ai Senhor Será que vai acontecer Alguma coisa de ruim? Coração aperta Aí você faz As suas coisas Sem paz Correndo Ou muitas das vezes Não quer fazer Já aconteceu isso Comigo Irmãos E quando você Pede para o Senhor Senhor Tira isso de mim Traga tua paz É imediato E o Senhor Está falando Que Ele é Príncipe da paz Ele vai trazer paz Aonde está a guerra Aonde está a guerra Lá Aonde tem guerra Deus vai trazer paz Lá Viu Betânia Deus vai trazer paz Para quem acreditar Nessa palavra Deus merece glória Viu irmãos Aleluia Deus vai trazer paz Vai trazer cura Vai trazer libertação Vai trazer salvação Deus vai trazer luz No meio das trevas Deus vai trazer resposta Para você moça Em nome que Jesus Aguarda mais um pouco O que está acontecendo Irmãos Nossos dias Nesse século É que tem as loucas As cinco virgens loucas Cansaram De tanta promessa Que Jesus estava voltando O noivo estava vindo Cansaram de tanta palavra De tanta revelação Sabe o que elas fizeram? Pegaram as suas lamparinas vazias E foram dormir Porque se cansaram De esperar o noivo Mas aquelas cinco prudentes Elas foram sábias Elas encheram as suas lamparinas E foram dormir tranquilas Porque sabiam Que a qualquer momento Aquelas lamparinas Estariam acesas E o noivo ia conhecer Que esteja Estava esperando ele Tem que ter um sinal Na minha vida E na tua vida A espera do noivo É a perseguição Irmã Se ajude com o Senhor Se ajude em oração Em Jesus Se ajude também Na vigilância Para que você Não venha tosquelejar Para que você Não venha Se cansar Na volta do Senhor Porque irmãos Algumas pessoas Se cansaram De ouvir Nós dizer Sobre a salvação Mas o Senhor Falou para mim Falou para os pastores Ficarem tranquilos Porque aquele Que tem ouvido Ouça O Espírito Santo Diz a igreja Nós somos próximos Sim Nós somos abençoados Sim Porque muitas das vezes Está faltando alguma coisa Para mim Deus toca em um Toca em outro Para ajudar Você pode ter passado Necessidade Mas fome Não Se você É o que Crente Passar fome É porque Alguma coisa Gravíssima Está acontecendo Na vida dele Porque a palavra Do Senhor Ela fala Que ele é zeloso Pela palavra dele Davi dizia Na palavra do Senhor Eu fui criança Fui moço Fui velho Mas nunca vi A minha descendência Medicar o pão Então portanto Creia no Senhor Que ele vai entrar Com providência Lá na tua casa No teu celular Onde for Deus vai zelar Pela sua palavra Mas temos que ser Fiel a ele Temos que cumprir Os mandamentos Deu Temos que ouvir A voz do Senhor E acreditar Porque o Senhor Vai voltar Irmãos Ele não vai Buscar um crente Qualquer não Irmãos Um crente Que fale língua estranha Que prega bonita Arrasta multidão Ele não vai Irmãos Ele não vai Que fala da vida Aleia Depois que Fala em bola De Jesus Ele não vai Irmãos O crente Que toma Música Na vigília Não Ele vai Irmãos Que o povo Zeloso Da sua palavra Que foi até o fim Guardou seus mandamentos E guardou as suas doutrinas A doutrina do Senhor Amar a Deus Acima de todas as coisas E amar o seu próximo Como a ti mesmo E acreditar que Jesus morreu Ressuscitou o terceiro dia E guardamos as suas Seus mandamentos Não pode Não pode Não tem que questionar Tem tantas pessoas Questionando Deus Mas Senhor Mas ali pode Lá pode Aqui lá pode Por que aqui não pode Não questione Deus Guarda Matava Do teu coração Que o Senhor Está falando contigo Aqui nessa noite Porque amanhã Você vai precisar Dessa palavra Aleluia Guarda O que tens Para que ninguém Roube a tua coroa Se Deus falou isso É porque Alguém está de olho Na minha coroa E na tua coroa Alguém está de olho Para roubar Na minha coroa Para roubar A tua coroa Irmã Não pergunta nisso Não pergunta nisso Põe até o fim Não pode Jesus falou para você Que não pode Não pode Se Jesus falou para você Faz Faça Se Jesus falou para você Esperar Espere Se Jesus falou para você Dá glória a Deus Dá glória a Deus Se Jesus falou para você Ficar calado Fique aquelado Mas se Jesus pediu para você Ir vá Se Ele pediu para você Ficar Fique Mas o Senhor Está orientando Eu e você Que a palavra dele Não vai poder E vai poder Existir na minha vida E na tua vida A minha vida Era trevas A minha casa Era trevas Eu era cheia De carrapichos Já falei aqui A minha vida Era cheia De tudo Que não prestava Mas um dia Deus teve misericórdia De mim Ouviu o clamor Da minha mãe Alguém lá Precisa ouvir Da tua boca Que Jesus o ama Mas não se esqueça De cuidar Da sua própria salvação Porque muitas das vezes Nós ouvimos Eu já ouvi isso muito E missionário Ganhei tanta alma Para Jesus Mas é de matar Pega o cachorrinho Da sua casa É de matar A família inteira Não falta o ciclano Não falta o fulano Não falta o risco E está lá Ganhando alma Para Jesus E perder Na sua própria alma Então irmã Zele nessa palavra aqui Se Jesus falou Que você vai plantar Com lágrimas Plante com lágrimas Não tem problema Porque você vai Ceifar Ceifar é colher Com alegria Deus vai trazer Alegria Para duas casas Aqui Em nome de Jesus Deus vai trazer Alegria Para duas casas Quem são essas? Duas casas Deus vai trazer Alegria Se vocês duas Não levantou a mão Mas recebam a igreja Porque esta alegria Vai acontecer Porque ele está Revelando aqui Eu não minto Eu também não minto O Espírito Santo Muito menos Ele não mente Ele está pedindo Para lhe Faça salvo Está aqui Duas casas Duas casas Deus vai trazer Alegria E não vai demorar Porque Jesus Está às portas Ele está cumprindo Muito rápido A palavra dele Porque a vida dele Está próxima E muitos crentes Andam como ébrios De um lado Para o outro Aqui não tem Eu vou lá Lá não tem Eu vou cá Cara não tem Eu vou lá Se afirme com Cristo Aleluia Falei com uma pessoa Hoje Do fundo da minha alma Se afirme com Cristo Vá atrás da tua salvação Que é mais importante E até mais coisa O Senhor vai acrescentar Para finalizar Diz aqui Para que se aumente O seu governo E venha a paz Sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para estabelecer E o firmar Mediante o juízo E a justiça Desde agora E para todo o sempre Vai aumentar Irmãos Não vai diminuir As atrocidades Do governo Dos governantes Davi Ele governava O seu reino Junto com Deus O que Deus Determinava para Davi Ele fazia E era próximo O seu reino Então tudo que Deus Te pedir para você fazer Faça que vai prosperar Lá na tua casa Ah Deus O morro Seja o governante Da tua casa Com o Espírito Santo Seja o governante Do seu dinheiro Do seu dinheiro suado Pede para Deus Ser o seu administrador Porque Davi Irmãos Ele não fazia nada Está aqui na minha Nada Davi fazia Sem consentimento de Deus Tudo que ele ia fazer Ah mas Davi pegou Tantas pessoas falam isso Davi pegou Mas ele foi perdoado Mas ele sofreu As consequências depois Mas o reino dele Nunca deixou de prosperar Então o nome de Jesus Não vai faltar Prosperidade na tua casa Não vai faltar A alegria Não vai faltar A paz na tua casa É Deus que está Revelando isso Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa Deus está tirando A pressão de coração Aqui Deus está tirando Não está Está arrancando Essa pressão Que está no teu coração A mentira do diabo Não vai acontecer Essa coisa ruim Não vai acontecer Creia Tenha fé Que essa palavra Vai cair Dentro do teu coração O Senhor está revelando Três pessoas Coração Estava explodindo Parece que você vai dar Um infarto De tanto Que ele está Ruindo E a mentira do diabo Que essa coisa ruim Não vai acontecer Porque o Senhor Está trazendo Paz Ele é Salvação Ele é Conselheiro Aonde está Essas três pessoas Receba em nome De Jesus Receba em nome De Jesus Cadê a outra pessoa Receba em nome Fernando Em nome De Jesus A irmã também Receba em nome Do Senhor Aleluia a Deus E quem tem glória E a Deus Para ele aí Outra revelação Para cinco pessoas Aqui Meu Deus Porque toda Gota Com que anda O guerreiro No tumulto Da batalha E toda Veste Removida Em sangue Serão queimadas Serão Passo Ao fogo O Senhor Está revelando Aqui Essas cinco pessoas Que o sangue De Jesus Tem poder Para queimar Toda maldade Do adversário Ele já Ele já armou A flecha Ele já Armou Irmão Essa flecha Mas não vai ser Atingido Nenhuma De vocês Cinco Porque o sangue De Jesus Já queimou E virou Cinza Essa flecha Em nome De Jesus E o melhor E o lindo Que você já Sentiu Isso Que estão Armando Contra você Você já sentiu Isso Mas o Senhor O sangue De Jesus Queimou Essa flecha Cinco pessoas Um Dois Três Aleluia Faltam Duas Pessoas Recebem Nome De Jesus Cadê as duas Pessoas Que faltam Aleluia E o melhor Que você Já sentiu Que essa flecha Está tudo armado Mas o Senhor Queimou O sangue Néle Porque o sangue Néle Tem poder Quem acredita Aleluia Cadê outra pessoa Cadê outra pessoa Essa flecha Essa armação Deus colocou Por terra A última oportunidade Eu dou pra essa pessoa O Espírito Santo Dá Deus colocou você Revelou você Eu acredito Porque Deus tem zero Pela palavra dele Ai ti De falar aquilo Que o Espírito Santo Não ordenava Então tudo aqui Irmãos Pela misericórdia Do Senhor Foi revelado Na palavra Foi revelado Pelo próprio Deus Usando a boca De exágnios Amém Cadê a última pessoa Cuidado Essa flecha Vai te pegar Essa armação Vai atingir você Porque o Senhor Revela Para colocar A coordena Aleluia Amém 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 Amém